Vamos embora! Pois é, Ferraz, boa tarde pra você, boa tarde a todos os serrienses e a Bahia toda, né, que tá escutando aí a gente através do som, né, das ondas do rádio e é exatamente Ferraz, hoje pela manhã aconteceu um fato aí um pouco inusitado que tava cercado de muitos mistérios, não é até agora, há pouco mas com a chegada da família do caminhoneiro do senhor Renato Brito da Silva da cidade de Valente, ele sofreu um AVC e por volta de 5h40 da manhã provavelmente ele estava dormindo no pátio aí de um poço de combustíveis da cidade de Rechão de Jacuí, ele sofreu esse AVC ao descendo o caminhão acabou sofrendo uma queda muito violenta e teve uma pancada forte na cabeça então quando eu recebi, Ferraz, as informações aqui na redação do Olho da Verdade o qual a gente tem essa parceria aí com você e com o programa a gente achou a princípio que teria sido uma tentativa de assalto até a polícia esteve presente no local só que o senhor Renato, ele não sabia, Ferraz, nem ouvinte, dizer o que chamou a atenção aí dos Jacuipenses durante todo o dia de hoje a brigada voluntária Anjo Jacuipense, os anjos deram esse socorro a esse caminhoneiro repetindo aí o senhor Renato Brito da Silva que estava em um caminhão Ford Cargo de placa OEL 7953 e estava viajando com destino a Minas Gerais, Ferraz isso, ele seguia para Minas, não tivemos informação, Ferraz, aí de que carga ele levava mas devido a esse ferimento que ele tinha na cabeça a suspeita principal aí, já que ele não conseguia lembrar o que tinha acontecido era de que ele teria sofrido uma agressão, uma tentativa de assalto porque foi um ferimento bastante grave que ele estava na cabeça inclusive o senhor Renato passou por tomografia em uma clínica médica da cidade de Riação do Jacuipense ele sofreu um AVC e no momento em que ele descia da boléia do caminhão ele acabou aí tendo uma queda muito forte e bateu a cabeça em uma parte metálica da boléia do caminhão e aí ele ficou desacordado e pessoas, outros caminhoneiros que estavam no pátio não viram o momento que ele desceu por isso houve aí a possibilidade de ser um assalto porque ele estava confuso ele não falava coisa com coisa devido a forte pancada na cabeça também provavelmente devido ao AVC que acaba deixando a pessoa um pouco sem reação e aí ele não sabia dizer o que tinha acontecido então ficou aí durante todo o dia de hoje e até agora por volta de 15, 14, 15 horas da tarde que ele realmente teria sofrido uma agressão e a polícia estava buscando saber até que os familiares dele chegaram na cidade de Valente vieram junto com o dono da empresa de transportes e aí ele acabou recobrando um pouco os sentidos e também os médicos após fazerem exames minuciosos perceberam também traços de AVC então ele está aguardando no Hospital Municipal de Riação do Jacuipense uma regulação para a Feira de Santana ou aqui para Salvador, Fernandes Alana, obrigada pela sua participação, pela parceria imagine, mamãe, eu que tenho o prazer de estar voltando às ondas do rádio através das suas mãos você que me deu os primeiros passos me deu régua e compasso para ser um pouco da profissional que eu sou hoje e eu jamais vou esquecer você também é um dos meus padrinhos profissionais e eu tenho que te agradecer muito e sempre, eternamente as suas primeiras oportunidades tiras com você e agora mais uma vez você me dando essa alegria de poder falar no rádio que é um veículo do qual eu tanto amo e do qual eu tenho muito carinho, Ferraz e principalmente a você também com certeza e você precisando é só me acionar com aqui as suas ordens, um beijo um beijo uma vez que eu teences com o silêncio não é um beijo eu te amo